Novo do tijolinho, novo do tijolinho, novo do tijolinho, novo do tijolinho do nele! Fala aí, galera! Meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, seriam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje, a gente tem o quê? Tijolinhos e Páscoa. Exatamente isso. Os tijolinhos, eles adoram chocolate. Agora, a dúvida é, eles vão usar esse item daqui ou não? Essa é uma boa dúvida. Eu não sei se eles vão usar por conta da questão de munição, mas como é um negócio que tá muito novo, é capaz da gente ver um ou outro usando isso. Não é um item muito fácil de se encaixar, pelo menos no modo sem construção. Pelo menos eu acho que não é. Mas quem sabe eles não mandam essa. E será que eles vão usar ovos pra se curar? Esse ovo verde, ele não é ruim. Eu falei com vocês agora no vídeo de ontem, se eu não me engano. Foi o de ontem. Talvez tenha sido de anteontem. Não, acho que foi o de ontem. Esse ovo aqui, pelo que eu vi, assim que você usa ele, ele cura 10 de vida ou de escudo. E nos próximos, sei lá, 10 segundos, ele cura 20 de vida ou escudo, o que tiver faltando. Ele é bom, cara. Ele não é ruim. Então você popa 3, 4 desse aí, você já fica dando esquema. E o outro que a gente tem é o de ouro, né, mano? É esse daqui que tá dropando com muita facilidade, então tá fácil a gente conseguir ouro. Pode ser que os jolinhos usem bastante as máquinas agora pra comprar aquela DMR maravilhosa. Bom, mas se você não sabe do que eu tô falando, você tá vendo a conta aí, Patria e Noel, level 97. Esse vídeo saiu agora, 10 horas da manhã, ele já tá no level 101. Eu não fiz o Salve o Mundo no momento que eu tô gravando. Mas esse aqui é o Patreon, minha segunda conta. Aquela conta tranquila, relax, que é a época que chega e pega o binóculo deles e fala, meu Deus do céu, o que é que é aquele ali? Aquele ali é um tijolinho. Tira desse lobby. Bota ele nesse lobby daqui. Isso, esse lobby aqui é bem tranquilo. Exatamente isso. Sabe o teu lobby? Você sabe como é que é o teu lobby? É literalmente o oposto do teu lobby. É um local seguro, que as pessoas podem andar sem risco de vida. Aonde a grama, esverdeada. Os patarinhos tão voando. Sim, tão voando felizes da vida de um lado pro outro. A gente vê macaquinhos andando de um lado pro outro. Esquilinhos andando de um lado. Tem zebra pra tudo que é lado. É uma felicidade. Então pega sua pipoca aí. Pega um copinho d'água do bão. E let's do this. Vamos ver. Lôbio do tijolinho. Em plena Páscoa. O que será que eles vão aprontar? Eu acho... Ó, se eu puder... Vamos fazer um negócio. Vocês acham que eles vão usar o item ou não? Se você puder, pausa aqui agora. Eu acho ou não acho? Não vai. Eu vai. Qualquer coisa. Mas deixa aqui embaixo. Eu, sinceramente, acho... A gente não vai ver. Eu não sei. Mas eu posso estar errado. Eu já estive errado antes. Foi uma vez só na vida que eu estive errado. O resto, eu acertei todas as vezes. Tudo. Sim, você tá pensando em uma coisa aí. Ah, Patriota, qual era a conta de... Eu acertei. Quem será que vai ganhar o jogo? Eu acertei. É assim que funciona. O cérebro oxigenado, moleque. Tá vendo essa veia aqui passando? Isso aí é pura habilidade. Let's do this. Boys and girls, it's time. Vamos lá. Eu acho que eu vou liberar essa parte aqui. Aqui pro Patreon. Sim, o meu jogo tá no máximo, tá? Eu tô com Nanite. Tô com não sei o que lá. Tá com tudo aqui ligado. Normalmente, quando a gente tá no lobby de Jolinha, eu ligo essas opções aqui pra a gente poder enxergar o jogo mais bonito. Já que nas minhas partidas eu não jogo por conta do FPS. Tem gente que até hoje me pergunta isso, mano. Pelo amor de Deus. Você é novo no PC, velho? Não é possível. Ou em FPS. Mas o jogo tá no máximo aqui. Flutua muito o FPS. Tem input lag. Tem um monte de coisa. Uma coisa que eu tenho que testar depois é se eu deixar meu FPS liberado. Eu tava vendo aí umas pesquisas aí de que se você deixar o FPS totalmente liberado, na teoria, o input lag diminui mais ainda. Eu não sei se é verdade ou não. Eu não fiz esse teste. Eu espero que isso aqui seja um player. Se não for um player, eu vou eliminar ele, tá? Eu tô nessa... Agora tamo nessa. Se tem bot, eu tô eliminando o bot, velho. Ó, eu acho que é bot. Porque ele caiu aqui embaixo. Ó, ó lá. Olha como ele dá a volta. Nenhum player faz isso, tá ligado? O player, ele simplesmente... Ele pula, tá ligado? Se fosse você, você teria pulado essa cerquinha. Eu não ia deixar a cerquinha ali, né, mano? Então, era um bot. Você não vai chegar e fazer isso aqui, ó. Ainda andando. Fazer isso aqui. Você não vai. Você vai fazer isso aqui. Todos nós faríamos isso. Ali tem um cara ali. Deixa eu ver o que ele é. Ali é um player. Então, eu não vou nem usar nada. Eu vou dar o loot pra ele. Ele tá sem bala, olha. Se fosse um bot, a partir do momento que você mira nele, ele já vira pra você, basicamente. Acertou um tiro, ele já vira. E ele não fez isso. Ele continuou correndo. Então, eu tinha 100% de certeza que era um player. Então, a gente já entregou o loot pra ele. Ele tem uma noção boa. Tá usando uma skin legal. E muitos de vocês ficaram falando pra mim que a espada mudou. Sim, eu notei que mudou. Ficou diferente. Pelo menos, a impressão que eu tive é que mudou. Ele viu que tem um cara lá em cima. Tá usando o poder. Vamos ver. Acertou aquilo ali. É um bot. É um bot. E um bot muito louco, inclusive. Ele tá cagado de munição. Mas aí tinha um baú ali ainda pra ele pegar. Tem pump pra ele pegar. Peraí, galera. Lágrimas. Meu Deus do céu, velho. Eu não tô crendo nisso, cara. O cara... Ele pegou o item... De primeira, velho. Normalmente eu tenho que ficar rodando câmera, atrás de câmera, atrás de câmera. É um tijolo aqui, um tijolo ali. Aí pula pra outro tijolo. Aí tem um tijolo pra outra cabeça. Ai, usa o item. Usa o item. Não precisou. Moleque é bom demais. Acabei. Acabei. Peraí. Tá. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Voltando. Normalmente a gente tem que, mano... Caraca, velho. O cara não usa o item, mano. E quando a gente acha alguém com o item, o cara joga no chão pra primeira DMR. DMR cinza. Ele tá com o item novo na mão. Ele viu uma DMR cinza, ele joga fora. Mas deu certo. Agora, se ele vai usar isso... Ah? Hum... A gente tem aqui nele. 349. Ele não vai... Meu Deus. Mano. What? Não. Meu Deus. Eu tô me sentindo vocês aqui, cara. Tô me sentindo vocês. Quando tem um item que eu não gosto de jogar, que eu prefiro outro e que ficam falando pra mim. Nossa! Ele passou por uma DMR. Tô me sentindo que nem vocês ali. Tem essa R aqui, cara. Essa R silenciada, cansada aí. Que vocês ficam insistindo pra eu pegar ela ao invés de pegar o olho vermelho. Eu não entendo porque ele não pega... Meu Deus. Ele pegou quase o que ele troca. Ele tá decidindo. O que que ele vai trocar ali? Tá. Ele decidiu trocar ali. Ele tem que correr. Ele tem espada. Ele só tá indo... Aí, achou o lado certo. Tem gente que acha que eu tenho que usar a R silenciada. Só porque é tipo uma R silenciada roxa e eu tô com uma olho vermelho cinza, velho. Não. Eu prefiro a olho vermelho, mano. Ela é mais forte de longe. Ela é melhor. Eu posso fazer. Tá. Então a gente tem esse cara. Só ver se ele vai encontrar alguém aqui. Mesmo que seja um bot. Eu deveria ter falado se ele vai eliminar alguém. Não, mas aí é demais, né, velho. Então, vocês que colocaram que vocês achavam que ele iria usar... Congratis. Vocês ganharam de mim. Tá. Vocês ganharam ou não? Vocês não ganharam. Eu deixei vocês ganharem. É assim. Funciona. Que eu nunca perdi. Tá. Nunca. Por incrível que pareça. Normalmente quando eu... Ele não vai. Eu não tô gostando muito desse tijolo. Eu não tô achando ele um cara muito legal. Tá. Tô começando a ficar com uma certa raiva dele. Um pouco. Só um pouco. Tô começando a ter... Olha quem tá aí, né, mano. Estou começando a ter pensamentos... Não muito legais em relação a esse tijolinho aqui. Ele não fez isso. Mas ele é um criminoso. Mano, alguém... Alguém coloca esse moleque na cadeia. Pelo amor de Deus. Why, mano? Um dos itens mais... Podres que tem no jogo. Ele sabe o que é isso que ele pegou, mano? Tem alguém ali dentro. Tem alguém ali dentro na esquerda? Ou era o espelho que ele apareceu? Calma aí. Ele andou no espelho. Ele apareceu no espelho. Tinha... Eu sei lá, mano. Tem quest de jogar fogo? Ah, meu Deus do céu, cara. Ele é um vândalo. Ele acertou o outro... O NPC. Ele tá botando fogo no NPC. Calma. O que que ele derrubou? Pega o item. Moleque do caraca, cara. Que raiva desse moleque. Aconteceu um negócio que vocês não viram aqui agora. Que é raro. Eu fiz quatro trocas de câmera. Foram quatro, eu acho. Todos os quatro eram... Todos os quatro eram... Eu tenho que tomar cuidado, tá? Eu vou fazer um vídeo depois falando da Penny e tal. Seu filho da mãe. É, você aí, tá? Você sabe do que eu tô falando. Depois eu vou falar disso com vocês. Eu passei por quatro... Outro... É... O que que esse moleque tá fazendo, meu Deus do céu? Ele quer pegar o ouro? Ele ouviu. What? Jovem. Tá, eu acho que... Pra fazer isso, eu tenho que jogar nessa parede aqui. Vira pra essa parede. Ou na porta ali, dá um tiro aqui. E faz o bagulho que cai pra trás. É isso que ele tá querendo fazer. Ele vai usar a espada. Beleza. Então, eu passei por quatro personagens, quatro bonecos... E os quatro eram players. Os quatro eram players. Nenhum bot. E a gente achou um cara com a que é ovo dourada. Então... Vamos ver. Ó, tem um cara ali na frente dele, ó. Ali, ó. É bot. Eu acho que é bot. Ele já viu. Ele identificou o alvo. Ele não tem medo de usar. Ó, como vira rápido, viu? Virou instantâneo. Assim que tomou o tiro. Pô, mas aí ele tá... Dedando mesmo o bagulho. Nessa distância é meio complicado. Eu, pelo menos, não tenho sorte. Mesmo usando essa R... Que essa R é muito boa. Essa que ele tá usando, por sinal. Aí ele estoura o cara. O moleque joga bem, cara. Ele só é meio maluco. E ele não usou a que é ovo, mano. Tomou bala. Tomou bala. Tomou bala. Continuou tomando. Ele tem o... Usaram o caminhão dali. Tijolinhos tão espertos. Tá, ele quer economizar isso? Não, ele vai estourar. Ele pode pegar aquele shieldão ali se ele quiser. Tem um shieldão ali na esquerda também. Ele tá sem cura. Ou é melhor jogar sem cura. Eu também prefiro jogar sem cura. Melhor. Olha o que ele tem. Ele vai usar a barra, tipo. Eu não sei porque eu tô sentindo que... Tá atrás dele. Tem um carro atrás dele. Carro ou... Ou moto. Passou. Alguma coisa passou ali atrás. Certeza absoluta. Tá, eu queria ver se ele vai usar o item, cara. Eu queria ver um confronto dele aqui com alguém. Mas deixa eu dar uma cercada aqui e dar uma olhada. O outro cara era 349, certo? Esse daqui é o 355. Olha o loot desse moleque, galera. Se liga. E ele conseguiu pegar o NPC. Nossa. Ah, tá. Acho que ele tava tomando um tiro de outro. Eu acho que já era. Ui. Espada. Ele tem pump boa. Ele tá fazendo a perseguição. Puxou a pump. Ele não tem medo de usar. É pump roxa. O cara deu death pra direita dele. Entrou pra dentro do gás. Saiu pra dentro do gás. Daí entrou de novo no gás. Agora ele saiu. Agora ele foi de lado no gás. O cara tá ali embaixo na água. Perdeu de vista. Ele não viu. O cara tá aqui embaixo à esquerda. Nadando. Na frente dele. Bala. Acabou. Não acabou. Agora acabou. Agora não acabou. Não acabou. Foi quase. Foi quase. Tá. Belo dash pra cima pra poder pegar a visão. O cara tá à esquerda dele. Deu um dash. Ele tem três dash já. Ele só tem um dash. Conseguiu mandar. Caraca, mano. O cara... Tá. Tá. Calma. Calma. Todo mundo com muita calma nessa hora. Tá todo mundo meio tenso. Deixa eu tirar o mouse daqui. Ele tava na ponte. Na ponte. Na ponte. Olha pra ponte e pra esse mato aqui. São dois no card que ele pode tá. Ponte. Passando reto. Deu cinquenta e nove de dano. Vai tentar de novo. O cara ficou preso ali. Conseguiu pular o carro. Ele decidiu dar... Ih, vai manobrar. Essa manobra é difícil, hein, mano. Tem um cara atrás. Espada. Oh my gosh. Opa, ele caiu. É o NPC do cara. Jogou uma cura fora. Duas curas fora. Três cur... Não. Ele errou duas, eu acho. Ele errou duas curas. Ele tem um ovinho. Usou o ovinho. Tá do lado do cara. Agora esqueceu que o cara tava ali. O outro cara esqueceu que ele tava aqui também. Aí ele trolou. Atirou no NPC. O NPC virou. Meu amigo, que perseguição é essa que a gente tá vendo aqui? Ele não quer saber. Ficou com raiva do NPC. Ele viu que é o NPC. Tem um portal ali que ele pode usar. Ele vai usar o portal... O moleque é bom. O cara é bom. Relaxa. Ele sabe que tem uma ilha. E nessa ilha tem loot. E ele não tem medo de ir até lá. Eu só quero ver se tem alguém ali em cima. Ele decidiu não ir pra ilha porque ele tá ligado que a ilha chama muita atenção. Mas eu não vi ninguém ali em cima. Tá? Ah, tem um caminhão ali. Ele vai? Tem um caminhão. Ele vai. Ah, tá. Achei que ele não tava indo mais. Caraca, ele estourou o pneu do caminhão, mano. Bela jogada. Bela jogada. Conhecimento do mapa bom pra caramba. Mandou muito. Eu tô batendo palmas de brincadeira aqui. Mas ele mandou bem, tá? Ele mandou bem. E, cara... Atirar ali daquele jeito... Muita gente fica nervosa, assim. Tá ligado? É costume. Deixa eu ver se eu acho os caras que a gente viu antes. Tá? Antes de mais nada, eu vou ter que ver esse cara aqui. Tem alguém dentro da ilha. Junto com esse cara. Tá do lado de fora. Entrou. Ele tá vendo o cara lá embaixo. Ele tem... Olha quem que tá lá embaixo. Pegou. Cuidado, que o cara pode subir você, hein, mano. Não viu de onde veio a bala. Tá usando spray. Cara... Ui! O negócio dele é a Barret. Oh-oh. 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 Onde é que tá o cara? Ele achou o NPC do cara. O cara tá ali ainda. Eles vão ter que sair. Ninguém vai pegar ele. Beleza. Olha só o que a gente tem aqui, galera. Um Midas. Tem um cara aqui em cima dele. É um Midas, moleque. É old isso aqui, hein, cara. Essa aqui é old. Ele viu esse cara em cima da torre? Tem um cara em cima da torre. Meu Deus. Ele não viu. Ele é uma presa. Usa o Jump e sobe. O cara desceu um andar. Mas ele ouviu um cara quebrando ali dentro. Não é possível. E andando. Mas eu... Tá. Deixa eu procurar outro aqui. Eu achei que eles iam ter um confronto ali, mas... Nada. Ah. Olha o que que era. É um bot. Que tá ali, ó. Olha aí. Aí. Meu Deus do céu. Opa. Treta com Midas. Treta com Midas. Tem um cara do lado. Ai. Ai, pra cima dele. Ai. Oh my gosh. Nossa. Que azar, velho. Que azar. Ele não tinha bala, mano. Ai, caraca. Tiro de Barret. É Barretada pra tudo que é lado. Usa esses peixes, pelo amor de Deus, cara. Estoura os peixes aí, mano. Aí. Não tem tempo. Pega a espada. Não sei, mano. Midas. Caraca. O cara congelou, mano. Caraca. Tá, ele pegou a pump dele de volta. Ele tem cura ali que ele pode usar. Ele pode usar essa fogueira. Tá, ele... Talvez ele esteja vendo o passo aqui em volta que a gente não tá vendo. E tem alguém usando tirolesa. Esse mano tá literalmente do lado dele. E eu acho que não tem mais... Espada. Pra cima dele. É agora. E toma ele. Caraca, mano. Ele tá com a pump boladaça, mano. A pump roubada. É o nome dela, né? Pump exótica roubada. Sei lá. É o NPC dele. Midas do lado dele. Ele não tem muita vida. Ele não usou os ovinhos ali pra se curar. Beleza. Tem o ovo dourado. Pegou ali 350 de gold. Tinha mais ovo ali. Ele decidiu não pegar. Ele decidiu fazer o escape. Tudo bem. Tá tendo um surto de... Dessas armas roubadas, né, cara? Porque agora a gente tem um otimizador que dá isso daí. E aí a galera tá só mandando, velho. Muito item exótico. Eu rodei tudo que tinha para rodar. Nenhum dos players que estão aqui agora. Eita, peraí. Treta. Midas. Ai, ai, ai. Oh my... Atrás dele. À esquerda. É o NPC dele? É. É o cara do lado do Midas. Midas foi traído. Traição do Midas. Midas não toma. Ele decidiu tirar o outro cara. O cara não quer parar. Ele finalizou o cara. Ladies and gentlemen. Midas tá aqui embaixo? Midas caiu. Midas caiu. Temos no top 3 aqui, velho. Tendo aqui no top 3, a gente tem esse cara. Né? A gente tem esse bot. Que tava enlouquecido lá. Isso aqui é um bot. E o último... Calma aí. Não é o 340. Bugou aqui. Pera aí. É o 355. São só dois players, ó. A gente tem esse cara aqui que... Olha. Eu acho que a gente tem um vencedor aqui. Eu não vou nem perguntar pra vocês. Tá? Eu vou ficar... Ó o bot passando do lado dele. Ele não viu. Tá. Esquece que eu falei de ter um vencedor. Ele sabe que é um bot? Ele não tá atirando de propósito? Mas ué? Mas... What? Atrás. Meu Deus. Acabou. É um bot, mano. Ele vai levar. Ele vai levar. Beleza. Ele ouviu. Ele tá vindo pra cima. Eu nem perguntei pra vocês quem vocês acham que vai levar. Tá? I'm sorry. Se você quiser botar agora quem você acha que leva. O 340 ou o 355. Só mandar. Ele tem menos cura. Tem isso. Esse cara tem menos cura. Meu Deus. Se ele acerta o HS. Ia ser histórico. Ele tentou a espadada. Não conseguiu. Subiu na espada. Desceu na... Se arrependeu da descida. Não sei onde foi parar o 355. Atirou nele de pump. Puxou outro item. Ele tem uma carga. Talvez ele tenha uma carga só. Foi pra cima do cara. Decidiu usar a espada. Não conseguiu. A fuga do outro. A fuga desse aqui. Tá todo mundo na fuga. Deu outra espadada. Vai pra cima. Uma pampada. Duas. Três. Meu Deus. Meu Deus. Ele não quer saber. Ele não puxa aquela R e pu... Oh my gosh. 90% das pessoas que botou nos comentários ali quem iria ganhar escolheu o outro. Eu duvido que tenham escolhido esse aqui. O cara tomou na queda. Esse cara tava com 10 de vida há pouco tempo atrás. Ele conseguiu se curar todo. O cara é o melhor player do universo. Sem sombra de dúvida. É um gênio da matemática. O que ele fez aqui ele me enganou de um jeito meu irmão. Porque o outro cara parecia se movimentar bem. Bem mais... É... Uma fluidez melhor. Ele se movimentava melhor. Ele parecia ser um jogador mais experiente. Só que acho que ele ficou nervosíssimo ali cara. Ou ele ficou nervoso ou eu não sei o que aconteceu. Porque ele não decidiu atirar no cara. Que tava atirando de pump nele de longe. Ele poderia revidar. Ele tinha uma R boa. Esse cara tinha uma R boa. Então os dois poderiam ter usado a R naquela distância. Pode dar um tiro de pump. Mas a R em seguida. Principalmente por ser uma R mítica. Que é muito forte. Não entendi muito bem o que aconteceu ali. Tô surpreso, tá? Desse cara ter ganhado. E principalmente da maneira como ele ganhou. De queda. O outro cara... Se... Né? Ficou atolado ali no que tava acontecendo. Não foi rápido o suficiente de puxar a espada. Pra poder evitar o dano de queda. Ou então... Ele errou ali e não tinha carga. Na espada e acabou caindo. Pode ser isso também. Já aconteceu comigo de cair assim. E aquele cara... Eu achei que ele tinha uma noção boa ali. Porque ele usou a pancada da espada. Pra poder diminuir um pouco da queda dele ali. Né? O dano de queda que ele poderia ter tomado. Bom. Tá aí. Ladies and gentlemen. Olha. Como esperado. Eu achei que os chucholinhos não iriam usar. Tá? O item novo. Mas... Eles acabaram pegando e colocando no inventário. E usando. Eles usaram. Seja pra pegar ouro. Pra tacar no meio do nada. Pra me fazer passar raiva trocando por vagalume. Mas... Eles fizeram... Ai, velho. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostou do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Chegou o teu binóculo aí? Deve tá chegando. Se não chegou, ele chega aí em breve. Pra você observar o chucholinho de perto. Inscreve no canal. Seja inscrito. Não perder nenhum vídeo. Tem que se ver amanhã. 10 horas da manhã. Com um vídeo diferente amanhã. Vai ser interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Valeu. Falou.